Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Temos a honra de apresentar um dos mais importantes e conceituados físicos quânticos da atualidade, o doutor Amit Goswami, em uma pequena e valiosa entrevista. Ele já foi definido como sendo um forward thinker, que podemos traduzir livremente como um pensador com visão de futuro, ou um cara que nos faz ver o mundo de uma forma que não estamos habituados a ver. Amit Goswami escreveu vários livros importantes, entre eles, O Universo Autoconsciente, onde demonstra, usando conceitos da física quântica, que é a consciência que cria a matéria e não a matéria que cria a consciência. No início de 2017, ele esteve em São Paulo, e no dia 28 de março, generosamente ele aceitou o encontro para lhe fazer algumas perguntas sobre as experiências de quase-morte. Talvez algumas pessoas considerem física quântica um assunto difícil, e ele é. Mas ele é tão difícil quanto é essencial nessa investigação científica sobre o que somos nós. Eu não tenho dúvida alguma de que a física quântica é a melhor porta de entrada para a ciência avançar na compreensão da consciência. Não percam essa oportunidade. Qualquer contato com a sabedoria de Amit Goswami é um privilégio que não se esquece. Preparei quatro perguntas para esse encontro. Cada resposta gerou um vídeo. Este é o primeiro deles. Dr. Amit Goswami, em primeiro lugar, quero lhe dizer que me sinto muito feliz e honrado por poder entrevistar um dos mais importantes físicos da atualidade. Muito obrigado. Thank you. O senhor escreveu um belíssimo livro que virou referência no assunto chamado O Universo Autoconsciente, e é por causa desse livro que eu gostaria de lhe fazer esta primeira pergunta. Como físico, sei que mil experiências que cheguem ao resultado previsto por uma teoria não servem para definitivamente provar que esta teoria está correta. No entanto, uma única experiência que chegue a um resultado diferente do previsto pela teoria é suficiente para provar que a teoria está errada ou incompleta. Bem, muitas pessoas em todo o mundo que passaram por uma experiência de quase-morte relataram ter testemunhado acontecimentos em outros ambientes enquanto estavam inconscientes, e esses acontecimentos foram confirmados em detalhe por outras pessoas presentes nesses outros ambientes. Pergunto, sendo assim, isso não seria suficiente para os cientistas afirmarem que a consciência não está necessariamente no cérebro e que a consciência pode existir fora do cérebro? Sim, acho que qualquer cientista razoável teria que concluir que há uma chance muito boa de que a consciência reside fora do cérebro. Agora, claro, você nunca pode forçar alguém a acreditar em algo. Então, eu tenho certeza de que alguns cientistas estão tão entusados em que cada fenômeno é um fenômeno material e especialmente a consciência é um fenômeno de cérebro. Então, para eles, pode mudar seu pensamento pode ser impossível. Então, nós também temos que admitir que, você sabe, algumas pessoas apenas têm um tempo muito difícil de mudar seu pensamento. As pessoas que têm um dogma, especialmente, e o científico materialismo, essa ideia de que a importância é tudo, é um dogma. Quando você começa a acreditar em um dogma, você consta a questão de como se pode ser? Como se pode ser? E eles simplesmente não conseguem que a consciência é o lugar de tudo. e isso pode muito bem ser assim, se nós entendemos o quânto físico. Mas, claro, os médicos e os médicos não conseguem a boa graça de quânto físico, então, é uma outra razão. Então, nós não podemos esperar o mundo mudar muito rápido. Dizem esse cavalo, sim, eu acho que todas as pessoas que podem usar o seu astral e ter um pouco de abenço, eles concordam que essas experiências, especialmente porque uma parte do a near-death experiência revela-se com autoscópica fiel que pode ser verificado por outras pessoas. Essas pessoas, quando elas têm essas experiências, elas estão mortos. Clinicamente, elas estão mortos. E elas estão mortos. E não há modo que qualquer material modelo de consciência funcionaria 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 para elas ter uma experiência. Mas, em Quânto Físico, nós não podemos dizer que a consciência é fora do cérebro, nós também temos uma compreensão de como isso acontece. Nós chamamos de escolha. É um fenômeno em Quânto Físico. Nós temos independent verificações de escolha. Nós escolhemos agora, depois de escolha é devido. E, em seguida, em seguida, em seguida, os experiências, que são potencialidades, mas em seguida, em seguida, agora, são actualizadas. Em seguida, em seguida. Esse conceito existe em Quânto Físico. Esse conceito tem sido verificado em Quânto Físico. Então, quando astounding conceitos como isso são verificados, nós temos uma completa compreensão do que está acontecendo, e os dados indicam a qualquer mente racional que a consciência não pode ser um fenômeno Então, apenas o cérebro vai ter dificuldade com isso. Obrigado. Obrigado. Uau! Escolha retardada ou atrasada. Com certeza, esse é um conceito nada intuitivo para todos nós na vida cotidiana. Imagine uma situação em que, ao fazer uma escolha no presente, você muda o passado. mas a física quântica é assim. Ela gera conceitos que podem ser nada intuitivos, mas foram todos comprovados experimentalmente. Ou seja, muitas vezes a verdade é nada intuitiva. É importante levarmos isso em conta, estarmos abertos a questionar conceitos cristalizados em nossas vidas para que consigamos avançar na compreensão da consciência. Bem, terminamos assim o primeiro vídeo sobre a preciosa entrevista com o doutor Amit Goswami. Em breve, publicaremos o segundo dos quatro vídeos. Se você gostou, por favor, divulgue esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, faça comentários. Se quiser falar conosco, por favor, escreva para o e-mail afinalquesomosnos aroba gmail.com Esta é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la? Tchau! Tchau! Amém.